Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro. Estamos começando mais um Primeira Hora de uma maneira diferente. Você deve estar notando que eu não estou no cenário da redação, que é onde a gente faz a primeira hora, mas é por conta das eleições. Ontem nós ficamos mais de 15 horas ao vivo na transmissão com convidados e trazendo todas as informações de tudo o que aconteceu nas eleições deste ano. Então, hoje a gente resolveu fazer um jornal diferente. Temos o nosso convidado, o nosso parceiro de sempre, o Marcelo Espinosa, da Agência L, que participou também da nossa transmissão e a gente vai repercutir esses resultados das eleições. A gente começa pelo presidente, né, Marcelo? Bom, nós tivemos aí, vamos ter no segundo turno, né? Você achou que... Muita gente estava falando que o Lula ia se eleger no primeiro turno, né? Pesquisas, inclusive, mostravam, mas a gente mostrou aí que o Bolsonaro 62, em Santa Catarina, pelo menos, né? 62,21 contra 29,54 aqui em Santa Catarina. Como sempre, o Bolsonaro na frente aqui no Estado, né? Bom dia, né, Marcelo? Obrigada. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem nos acompanha pela Primeira Hora. De fato, o presidente Jair Bolsonaro, aqui em Santa Catarina, teve uma votação, inclusive, melhor do que ele teve no primeiro turno de 2018, quando ele obteve em torno de 56% dos votos válidos. Agora, como a Cláudia disse, ele fez 62%. O presidente Lula fez 29% aqui em Santa Catarina. Basicamente, os dois é que tiveram votações mais expressivas, né? Muita gente até está comentando, Cláudia, que já houve um segundo turno no primeiro turno. Porque os outros candidatos ficaram com uma quantidade muito pequena de votos. Aqui em Santa Catarina, Simone Tebet seguiu a tendência nacional e ficou à frente de Ciro Gomes, com 4,42% dos votos. Não foi surpresa, né, Marcelo? Porque ela vinha bem em todos os debates e ela despontou aí. E eu acho que não foi surpresa no país, né? Essa é uma das tendências que as pesquisas apontavam e que, nesse caso, aconteceu. As pesquisas, nas últimas duas semanas, detectaram uma desidratação, vamos dizer assim, do candidato Ciro Gomes. E a Simone Tebet fez essa ultrapassagem, provavelmente, na última semana, muito em função também dos seus desempenhos nos debates. E ainda, Cláudia, porque a candidata, ela teve nos debates uma postura muito mais tranquila em relação aos outros candidatos. Enquanto a gente viu muitos enfrentamentos entre Ciro Gomes e Lula, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Soraya Tronik, a candidata Simone Tebet... Soraya e Padre Kelvin? Exatamente, Padre Kelvin, Padre Kelvin, enfim. A candidata Simone Tebet, ela era mais na linha propositiva. Isso aí, certamente, agradou aquele eleitor que esperava tal terceira via, que acabou não acontecendo. É uma eleição de segundo turno e primeiro turno. Bom, já sabemos que temos segundo turno, é para presidente, vamos passar então para governador. Só uma observação em relação ao presidente da República, só um detalhe. Se dependesse do eleitor de Santa Catarina, Jair Bolsonaro estaria reeleito no primeiro turno. Santa Catarina prossegue como sendo, talvez, um dos mais fiéis estados ao presidente Jair Bolsonaro. Já havia sido assim em 2018 e repete-se agora em 2022. Na projeção nacional, nós tivemos aí 48% para Lula e 44% para Bolsonaro, 43% se eu não me engano. Aí as pessoas questionam muitas pesquisas, né? As pesquisas apontavam a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Possibilidade que não aconteceu. Por isso a pesquisa também, né, Marcelo? Também. E tem pesquisas, por exemplo, que davam o presidente Lula com 48% dos votos válidos. O que ficou diferente em praticamente todas as pesquisas foi a porcentagem de Jair Bolsonaro. Que muitos davam uma porcentagem inferior a 40% dos votos válidos e ele teve mais que isso. Teve quase 44%. Então, essa aí realmente é a questão que agora precisa ser explicada. A gente observa muito críticas às pesquisas, mas aí a gente tem que entender como são as metodologias e entender principalmente que pesquisa não é o resultado final, é o resultado de momento. E o que vale, como dizem os velhos políticos, o que vale é a pesquisa da urna, né? Ou seja, quando sai o resultado da urna. É verdade. Não, não. É que muitas vezes é questionada, né? Sim. Só que, aparentemente, ninguém está questionando o resultado dessa eleição até o momento. Bom, eu queria falar, antes de a gente falar de governador, eu queria comentar contigo a questão de que foi muito debatido ontem, aqui na TVA, durante o tempo que a gente ficou ao vivo, a questão das filas que a gente enfrentou. Tivemos alguns problemas de urna, mas nada, né? Foram substituídas. Pessoas idosas, né? Que não precisariam votar, indo votar. Talvez isso tenha sido um fator positivo aí, até para o candidato Bolsonaro e os jovens também votando, né? Eu, por exemplo, fiquei 20 minutos na minha sessão em que eu era sempre, chegava e já ia votar. Tive problema com a minha biometria, como muitas outras pessoas tiveram. O que aconteceu? Aí tu leva 5 minutos, porque tem que testar 4 vezes o dedo. Aí tive que assinar lá, então demora. Então, a demora na votação, talvez também 5 candidatos para votar. Teve gente que não levou colinha, aí fica procurando o número do deputado, de quem quer votar. Então, eu queria comentar isso com você também, sobre essa questão da movimentação dessas eleições. É, aqui em Santa Catarina a gente teve relatos de filas como nós tivemos no Brasil todo. Em alguns locais chegou a superar duas horas à espera, conforme alguns relatos. Eu, particularmente, não tive muito problema para votar. Minha sessão é muito tranquila, isso aí é de várias eleições. Mas a gente tem que entender também que não é a primeira vez que tem fila. Já teve fila em 2002, na eleição de 2018. Nós tivemos uma quantidade também considerável de fila, principalmente quando começou o processo de uso da biometria. E as eleições gerais, em geral, elas são mais complicadas, porque a quantidade de candidatos é muito maior. E aí existe um problema que é a falta de conhecimento por parte de alguns eleitores, que têm dificuldade natural em manipular aquele objeto chamado eletrônico. Eu estava por base no meu falecido pai, que um homem com graduação, com pós-graduação, diretor de escola, ele tinha pavor na hora de votar. A gente explicava certinho a ordem e tudo, mas ele tinha uma certa dificuldade em função da idade. É compreensível. Mas a gente também se confundiu. Eu vou te fazer uma confissão. Eu votei. Mas eu acho que um dos candidatos, porque tinha que esperar aparecer ali para te confirmar. E eu apertava, apertava. E eu assim, meu Deus, eu tenho que esperar. Aí depois de um tempo que eu... É tão automático que tu vai... Então, assim, até a gente tem um pouco de dificuldade ou não presta atenção na hora, que é fazer tudo muito rápido, né, Marcelo? Essa questão da demora no apertar a tecla também é uma novidade dessa eleição, que eu acho que foi pouco explorada. Quando você digitava o número do candidato, vinha uma mensagem embaixo, confirme o seu voto. Tinha aí uma diferença de um segundo, um pouquinho mais, um pouquinho mais, dependendo da velocidade da urna, para você poder apertar a tecla e confirmar. Se você apertasse antes de não sumir essa mensagem, não confirmar o voto. Exatamente. Então, isso aí causou confusão. Muita gente achou estranho. O TSE chegou a fazer alguns comerciais em TV aberta passando isso, mas eu acredito que muita gente foi votar sem saber desse detalhe. Agora, Cláudia, a questão da biometria realmente, provavelmente é o que deve ter colaborado muito para essa demora. O comparecimento, ao que tudo indica, não foi o motivo. Eles falavam muito que nós teríamos uma abstenção baixa. Não foi o que aconteceu. A gente tem aí 18%, 18,53% de abstenção, superior inclusive a 2018. Então, não foi muito por essa questão da abstenção que a gente, aliás, pela baixa abstenção que nós teríamos fila. Pode ser também que houve uma questão relacionada à opção da pessoa em votar logo no horário. Pela manhã as filas estavam muito grandes. À tarde já haviam relatos que em alguns locais a coisa estava mais tranquila. Mas assim, a gente precisa entender o seguinte, isso faz parte do processo. É chato, é chato. Mas também uma vez a cada quatro anos. Aí é uma emoção para a gente poder exercer o nosso direito de votar, de poder escolher alguém. E assim, a gente se emociona, assim, porque tem gente que não gosta, mas eu acho que todo mundo tem que entender que esse é o nosso direito para depois a gente poder cobrar também alguma coisa. Bom, vamos falar de governador, então. Aqui nós vamos também ter o segundo turno. A gente teve aí surpresas, né, Marcelo? Nós tínhamos quatro candidatos aí que estavam na disputa aí. Eu acreditava sempre no segundo turno, né? Não imaginava que o candidato PT Odécio Lima fosse para o segundo turno, porque as pesquisas também apontavam outros nomes. Então a gente vai ter o candidato Jorginho Melo no segundo turno. Ele fez 38,66% dos votos e Odécio Lima com 17,42%. O atual governador Moisés, Jean Loureiro e Spiridion Amin vieram logo na sequência. A gente teve surpresa, né? Olha, surpresa realmente por você imaginar que um candidato à reeleição não consiga ir para o segundo turno. Foi o caso de Carlos Moisés. Isso é muito raro de acontecer. Aqui em Santa Catarina nunca aconteceu. Candidatos que foram à reeleição podem até não ter vencido no segundo turno, mas conseguiram passar pelo primeiro turno e disputaram a segunda parte da eleição. Foi o que aconteceu com Paulo Alfonso em 98 e com o Spiridion Amin em 2002. Desde então, nós nunca tivemos um caso de candidato ao governador em Santa Catarina que tenha ficado na eleição ainda no primeiro turno. Carlos Moisés passa a ser esse primeiro caso. As pesquisas nesse caso, Cláudia, elas acertaram. As pessoas falam assim, ah, mas tinha pesquisa colocando Moisés em segundo. Mas estava todo mundo embolado. A diferença era muito pouca, né, Marcelo? Muito pequena a diferença entre os quatro. E elas apontaram uma tendência de alta de Décio Lima no final e de Jorginho Mello, que se confirmou. Jorginho Mello chegou com quase 40% dos votos fálicos. Nas primeiras pesquisas ele estava, inclusive, atrás de Carlos Moisés e nas pesquisas intermediárias ele já aparecia tecnicamente empatado com Carlos Moisés com tendência de alta e à frente do atual governador. Então, nesse caso, a gente não tem nada muito fora da realidade. O que se reflete aqui, a gente pode imaginar, é um pouco também a disputa nacional. Porque Décio Lima é o candidato de Lula e conseguiu capitalizar, claro, dentro das limitações que a esquerda tem aqui em Santa Catarina, nas eleições majoritárias, conseguiu capitalizar esse voto e chegar ao segundo turno. Aliás, é um detalhe também interessante. Mesmo numa eleição onde o bolsonarismo conseguiu com força, veio com muita força, a gente tem aí, pela primeira vez, um partido de esquerda disputando o segundo turno em Santa Catarina. O mais próximo que o Estado, que nós vimos isso aqui em Santa Catarina, foi em 2002, com José Fritz, que foi candidato do PT. Ele ficou por poucos votos atrás de Luiz Henrique da Silveira. Naquela ocasião, Espírito de Homem, que era o atual governador, foi para o segundo turno com Luiz Henrique e logo pouco atrás, em terceiro, teve o candidato do PT. Naquele ano que foi a onda Lula, foi uma onda nacional, o Lula fez senadores, governadores em várias partes do país, elegeu e dele salvar aqui para o Senado em 2002. Então, é um resultado também que a esquerda pode comemorar. A gente acredita que vai ter dificuldade no segundo turno, até em função da nossa característica muito pró-Bolsonaro, que a gente viu nas eleições para a Assembleia, para o Senado, que a gente vai comentar daqui a pouco, e também para a Câmara dos Deputados. Bom, agora a gente também fica, a gente queria comentar contigo, vamos esperar aí, por exemplo, para o presidente, quem a Simone Tebet vai apoiar, Ciro Gomes, para a gente ver se tem alguma mudança nesse cenário. A Simone Tebet, eu acho que ela meio que já adiantou, né? Que ela, eu acho que pelo que eu entendi, ela vai ficar com Lula. Deve ser. Alguns jornalistas, alguns articulistas de Brasília já comentavam que muito antes de terminar o primeiro turno já existia essa certeza. Porém, a gente tem que levar em consideração que necessariamente o que esse candidato seguir não é aquilo que o seu eleitor seguir. Ou seja, não há uma garantia de que vai haver uma migração automática dos votos de Simone caso ela apoie Lula. Até porque, Cláudia, muitas das pessoas que votaram em Simone e votaram em Ciro, apesar de uma quantidade baixa, são pessoas que não queriam votar em Lula e não queriam votar em Bolsonaro. E agora vão ter que fazer uma escolha. Podem tanto escolher um, como podem escolher o outro, como podem escolher nenhum dos dois. Apelar para um voto nulo, para um voto branco, ou então fazer uma viagem. A gente tem dia 30 de outubro, dia 28 de outubro é sexta-feira, dia do Segredor Público. Fazer uma viagem é ótima, hein, Marcelo? Também, pode arranjar um pretexto. Dia 28 de outubro é dia do Servidor Público, em muitos locais é ponto facultativo, o pessoal já aproveita, já emenda, e aí tem um pretexto para não ir na urna. Porque realmente... Você acha que isso pode acontecer? Acredito que pode, porque a gente tem uma situação em que muitas pessoas que votaram em Simone e em Ciro não querem votar nem em Lula nem em Bolsonaro. Claro, eram aquelas pessoas que estavam dispostas a encarar uma terceira via, que não se concretizou nessa eleição e que a gente dificilmente consegue enxergar, pelo menos nesse momento, a possibilidade de isso acontecer em um curto prazo. Bom, a gente também vai aguardar, né, o governo do Estado, o governador Moisés, Jean Loureiro, o Espírito de Almin, quem eles podem apoiar nesse segundo turno. Porque a gente teve também, né, Marcelo, quatro governadores bolsonaristas, né, na realidade. Jorginho Melo apoiando Bolsonaro, o governador Moisés, Jean Loureiro e o Espírito de Almin, né? Os mais explícitos, Jorginho Melo e Espírito de Almin. Jean Loureiro, ele assumiu, fez discursos pro Bolsonaro, mas até o partido dele tinha uma candidata, que era Soraya Tronique. Mas não havia nenhum tipo de impedimento por parte da direção do União Brasil de Jean Loureiro apoiar Jair Bolsonaro, até porque um dos principais responsáveis pela campanha de Jean Loureiro, prefeito de Chapecó, João Rodrigues, é um candidato, é bolsonarista declarado, amigo do presidente Jair Bolsonaro. Isso responde um pouco, Cláudio, uma pergunta que um amigo jornalista de São Paulo me fez alguns dias atrás. Ele falou a respeito da força do bolsonarismo aqui e ele perguntou assim, tem Bolsonaro para tanta gente assim? Porque há tanta gente falando que é candidato a Bolsonaro, o deputado Bolsonaro, a deputada do Bolsonaro. Eu falei, olha, a gente acredita que deve ter e realmente o resultado das urnas confirmou. O potencial de Jair Bolsonaro em termos de angariar votos aqui no Estado, não só para ele, mas para os seus candidatos, os candidatos que ele apoia, como aconteceu com o Jorge Seife. Bom, agora a gente vai falar do parlamento, vamos falar dos deputados estaduais. A gente teve, teve alguns deputados que não concorreram, né, eles foram concorrer a deputados federais, então, já existiam essas vagas. E a gente vai ver, acho que está no ponto aí, né, o VT dos deputados estaduais eleitos, que foi feito pela Maria Helena Sares. Daqui a pouquinho a gente volta para comentar um pouquinho. Pode rodar. Os 40 deputados estaduais eleitos são Ana Campagnolo, do PL, com 196.571 votos, um recorde de votação na história da Assembleia Legislativa. Em seguida vem Luciane Carminati, do PT, Antídio Lunelli, do MDB, Sargento Lima, do PL, Mauro de Nadal, do MDB, Maurício Scudillac, do PL, Jerry Comper, do MDB, Paulinha, do Podemos, José Milton Schaeffer, do Progressistas, Mário Mota, do PSD, Gessé Lopes, do PL, Fernando Kreling, do MDB, Júlio Garcia, do PSD, Marcos Vieira, do PSDB, Carlos Humberto, do PL, Altair Silva, do Progressistas, Volney Weber, do MDB, Ivan Nates, do PL, Camilo Martins, do Podemos, Sérgio Mota, do Republicanos, Nilson Berlanda, do PL, Marquito, do PSOL, Doutor Vicente, do PSDB, Márcios Machado, do PL, Neodi Sareta, do PT, Napoleão Bernardes, do PSD, Fabiano Daluz, do PT, Delegado Egídio Ferrari, do PTB, Tiago Zilli, do MDB, Jair Mioto, do União Brasil, Edson Massoco, do PL, Pepe Colasso, do Progressistas, Rodrigo Minotto, do PDT, repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, Oscar Gutz, do PL, Padre Pedro, do PT, Marcos da Rosa, do União Brasil, Sorato, do PL, Lucas Neves, do Podemos, Matheus Cadorim, do Partido Novo. Com este resultado, a maior bancada da Assembleia Legislativa, a partir do ano que vem, é a do PL, com 11 deputados, seguido pelo MDB, com seis vagas. Na sequência, vem o PT, com quatro parlamentares. O Podemos, o PSD, o União Brasil e o Progressistas, conquistaram três vagas cada. O PSDB ficou com duas vagas. E o PTB, o Republicanos, o PDT, o PSOL e o Partido Novo, conquistaram uma vaga cada um. Bom, Marcelo, vamos repercutir esses resultados. A gente teve 40% de renovação aqui na Assembleia Legislativa. Tivemos nomes aí, você acha que não estavam sendo esperados? Eu acho que transcorreu tudo dentro daquilo que era esperado. Havia um desafio nessa eleição, que era o fato de que nós não teríamos, pela primeira vez, as coligações. E havia dúvida de como isso repercutiria nos eleitos. Por quê? Antigamente, as coligações com mais partidos conseguiam eleger, às vezes, um deputado de cada partido. Isso aumentava a fragmentação dos partidos aqui na Assembleia. O que a gente viu nessa eleição é que aumentou essa fragmentação, mesmo sem as coligações. Então, por exemplo, em 2018, o recorde havia sido 18, aliás, 12 partidos com candidatos eleitos para a LESC. Esse ano são 13. Então, a partir de 2003, 1º de fevereiro de 2003, que é quando começa a legislatura, nós vamos ter 13 partidos representados aqui na Assembleia. Com relação à renovação, ela ficou abaixo de 2018. Mesmo nós temos uma quantidade expressiva de candidatos aqui da Assembleia que não foram à reeleição. Dos 40 deputados atuais, 13 foram para outros cargos e 27 tentaram a reeleição. No ano passado, foram 29 a reeleição. Aliás, na eleição passada, 29. Havia mais candidatos e menos se reelegeram. Esse ano, nós tivemos uma manutenção, maior parte dos deputados que se reelegeram. Porque a gente vai ter, dos 40, são 16, digamos assim, novatos. Desses 16, dois já têm experiência aqui, já tiveram passagens. Não como titulares do mandato, mas como suplentes, que é Carlos Humberto do PL, que é o atual vice-prefeito de Balneário Camboriú, esteve aqui por 60 dias em 2020. E Pepe Colasso, que é de Tubarão, foi vereador lá em Tubarão, ele esteve na Assembleia por 60 dias como suplente também esse ano. Aliás, recentemente, antes de começar o período eleitoral. Nós tivemos os demais 14, são novos na Assembleia, nunca estiveram na Assembleia, porém, desses 14, quatro nunca tiveram um mandato eletivo. Pela primeira vez, eles foram eleitos para um mandato, que são o jornalista Mário Mota, aliás, dois jornalistas, é o Mário Mota e o Sérgio Guimarães. São figuras que a gente aqui na Grande Florianópolis conhece bastante. O Matheus Cadorim, que é diretor executivo dos bombeiros voluntários em Joinville, e também o, agora me fugiu o quarto nome, que é o delegado Egídio Ferrari, que é um policial civil, ele é delegado da Polícia Civil em Brusque, tem uma atuação ali no Vale de Itajaí, esteve em Blumenau já, e tem uma identificação também muito grande com a causa animal. A exemplo de Márcio Machado, que é um deputado que foi reeleito, o delegado Egídio Ferrari tem essa linha de atuação. Queria falar um pouquinho, Marcelo, para a gente repercutir, Ana Campagnolo, com essa quantidade de votos. Mulheres, né? E a Luciane Carminati também, né? Pois é, a gente falava, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, comentei com vários colegas aqui, que a gente tinha essa possibilidade de ter uma mulher entre as mais votadas. Sobre a deputada Ana Campagnolo, que você falou, Cláudia, eu imagino que ela vai fazer muitos votos. Então, para você, acho que não foi uma surpresa, né? A gente imaginava que nós teríamos grandes chances de ter, pela primeira vez, uma mulher entre as mais votadas. Só que nós tivemos uma votação muito acima daquilo que se podia imaginar, né? A Ana Campagnolo fez quase 200 mil votos. Para vocês terem uma ideia, o recorde era de Gelson Meriz em 2014, com 119, quase 120 mil votos. Então, esse é um recorde, então, né? Ela superou muito esse recorde, e é algo que vai ser difícil bater, porque é quase uma eleição majoritária, né? 200 mil votos, ela conseguiria se eleger deputada federal, se ela quisesse. A diferença entre ela e a maior votação, a votação da deputada Luciana Carminati, que foi a segunda colocada, que fez também uma votação muito boa, superou em muito a sua votação em 2018. Se a gente for levar em consideração que nós estamos num Estado bolsonarista, a votação de Luciana Carminati, ela é uma votação expressiva, em função de dificuldades que, teoricamente, o PT teria para conseguir fazer votos aqui, no nosso Estado, a diferença entre ela e Ana Campagnolo, daria para eleger vários outros deputados, a diferença de votos. Só para a gente falar, né, os números, a deputada Ana Campagnolo, 196 mil, 571 votos, e a deputada Luciana Carminati, 92 mil, 478. Em terceiro lugar, vem aí Antídio Lunelli, né, com mais de 74 mil votos. Então, é realmente surpreendente, né, esse número. São votações muito grandes em comparação às eleições passadas, quando o mais votado, que foi então o deputado Ricardo Alba, teve algo em torno de 60 e poucos mil votos. Então, para você ter uma ideia de como aumentou, digamos assim, o sarrafo, né, a gente utilizando um termo do atletismo, porque a situação fez com que nós tivéssemos aí uma quantidade de deputados dentro do esperado, né, não acredito que nós tivemos... Eu imaginava até que houvesse uma renovação maior. Porém, nós temos aí esses dados apontando, principalmente para essa tendência da onda Bolsonaro, que em 2018 foi 17 e esse ano foi 22, com 11 deputados eleitos. Aliás, é interessante que o PL, ele quebra uma escrita aqui na Assembleia. Desde 82, que foi quando nós tivemos o retorno da redemocratização, o retorno do bipartidarismo, aliás, do pluripartidarismo, ou o PP, que era a PDS na época, ou o MDB, que era a PMDB na época, elegiam o maior número de deputados aqui na casa. E pela primeira vez o PL consegue eleger. É o primeiro partido a romper esse favoritismo que existia aqui dentro da casa entre esses dois partidos. PP e MDB como os partidos com maiores bancadas aqui na Assembleia Legislativa. E faz um número muito expressivo. Se você levar em consideração que o espectro partidário hoje está muito fragmentado, a gente tem mais de 30 partidos, um partido eleger para um lugar que tem 40, mais de 25%, mais de um quarto das vagas, é algo realmente muito expressivo nesse cenário fragmentado que a gente vive. Bom, antes de eu pedir um intervalo, eu queria chamar a reportagem do Gutiérrez Barron. A gente teve uma auditoria, uma votação paralela aqui no rol da Assembleia Legislativa. Até o presidente do TRE ficou um pouco bravo porque ele gostaria que as pessoas estivessem vindo aqui para checar, porque eles queriam mostrar a transparência. Foi um dia muito movimentado aqui na Assembleia por conta disso, além também da escola Henrique Stoddick, onde também foi feita essa votação paralela. Vamos acompanhar a reportagem do Gutiérrez Barron contando um pouquinho dessa história. O processo de auditoria das urnas eletrônicas realizado no rol da Assembleia Legislativa foi finalizado com sucesso e comprovou a confiabilidade dos equipamentos. No total, 35 urnas eletrônicas foram sorteadas para serem submetidas à auditoria, sendo que oito delas passaram pelo teste de autenticidade nos municípios. Duas foram utilizadas no projeto piloto com biometria que ocorreu na Escola de Educação Básica Henrique Stoddick, em Franópolis, e 25 foram deslocadas até o hall do parlamento para o teste de integridade. O processo constituiu em uma votação paralela que não foi computada na apuração oficial, em que votos em cédulas de papel colhidos em escolas do Estado foram digitalizados um por um nas urnas eletrônicas. Ao final do processo, os votos em papel e os digitados foram comparados para verificar a eficiência e idonidade das urnas eletrônicas. A gente passou aqui durante todo o dia, concomitantemente com o período das sessões eleitorais. Nós tivemos colaboradores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Ministério Público Federal e de Santa Catarina, que efetivamente lançaram esses votos na urna e no sistema, para depois conseguir demonstrar que eles são iguais e a urna é confiável e segura. O processo de auditoria é realizado em todas as eleições, mas em 2022, o número de urnas submetidas foi ampliado de 4 para 35. Pela primeira vez, o procedimento foi realizado no rol do Parlamento, fruto de um memorando de entendimento assinado entre o TRE e a Assembleia Legislativa. Tudo foi coordenado pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, composta por representantes de mais de 30 entidades. Por que a Assembleia Legislativa? Que é a casa do povo. Nada melhor onde estão os políticos, onde estão os parlamentares, obviamente, para que essa eleição paralela, entre aspas, para confirmar a autenticidade de toda a operação eleitoral. Extremamente importante, né, Marcelo? Bom, isso foi um... foi um... assinado um termo, né, de parceria, né, do Tribunal Regional Eleitoral com a Assembleia Legislativa. Tudo foi montado aqui no rol, com muita transparência e mostra, né, a importância do voto e de como funciona, né? É, a gente viu, num discurso de campanha muito forte, principalmente por parte do presidente Jair Bolsonaro, esses questionamentos à segurança das urnas, ele falando muito sobre aceitar o resultado, eleições limpas, porque na realidade, Cláudia, a gente precisa diferenciar o que é discurso de campanha e o que é prática, né? Você viu, acabou a eleição, até agora não vem nenhum questionamento, pelo menos não explícito por parte de qualquer candidato com relação aos resultados das urnas eletrônicas. O que o TSE, aliás, o TRE fez ontem aqui na Assembleia Legislativa, nada mais foi do que ampliar algo que já ocorria. Mas como sempre, como surgiram esses questionamentos, foi amplificado esse questionamento sobre a segurança da urna, esses testes também foram ampliados em quantidade, em locais, foi feito em local público, para que todos pudessem ver, já era público, só que não atraía público, aparentemente não atraiu público também, porque a gente não teve uma presença de pessoas, e aí também precisa ter uma noção. É que tem muita gente que ainda não entendeu. Gente, o que aconteceu aqui não contou votos. Exatamente. As pessoas estão achando que isso foi uma votação, que está contando votos. Não, gente, isso aqui foi para mostrar transparência. Exatamente. O que foi feito? Se distribuíram urnas, cédulas de papel, para estudantes de até 15 anos no interior do Estado, com os nomes dos candidatos que nós tivemos na disputa eleitoral, para presidente, para governador, para senador. Esses estudantes, lá em suas escolas, votaram, assinalaram lá o nome do candidato a presidente, a governador, e depositaram numa urna de lona, que é a urna antiga, que muita gente tem saudade. Quando nós tivemos agora, no domingo, essas urnas foram recolhidas e trazidas aqui para a Assembleia, e esses votos foram colocados nas urnas eletrônicas, para comparar a quantidade de votos das urnas com a quantidade de cédulas e comparar se realmente bateu o resultado. Evidentemente que esses dados nem foram disponibilizados por público, porque realmente não era para utilizar, para computar no resultado final da eleição. Até porque quem votou foi estudante de 15 anos, que nem é. Que nem poderia votar, né? Que nem poderia votar. Mas a gente sabe como que, às vezes... Mas é bom esclarecer, né? Para as pessoas entenderem. São muitas teorias que surgiram em torno das urnas eletrônicas, isso alimentou muita coisa nas pessoas, e é uma pena, porque a fraude, ela existia quando existia a cédula de papel. Quem tem um pouquinho mais de 40 anos, sabe muito bem o quão complicado era uma mesa apuradora com cédula de papel. A hora que você abria aquela urna, aquelas cédulas... Aqui era no Sesc, sabe, Marcelo? No Sesc... No ginásio. No ginásio do Sesc aqui, onde é a quadra ali de esportes, e aí a imprensa toda ao redor do alambrado, e é uma berraçada e conta aqui, nossa senhora, três, quatro dias. Aí você pegava, você podia colocar ou o nome do candidato, no caso do deputado, ou o número dele. Aí ficava aquela briga para saber se aquele um era sete, se aquele sete era um, porque, às vezes, a pessoa escrevia com uma letra ruim, né? Eu, por exemplo, a letra é horrível, seria difícil de compreensão para o apurador lá, para quem está apurando. Fora outras histórias que a gente sabe das urnas grávidas, o que eram as urnas grávidas? Elas já chegavam no local de votação com cédulas. Isso existiu. Com a urna eletrônica, você emite lá um boletim da zerésima, e o fiscal do partido, os mesários, eles conferem que a urna está zerada, ou seja, que não tem nenhum voto lá. Mas é difícil, né? As teorias da conspiração sempre existem, sempre vão existir, fazem parte de todo esse cenário que a gente vive. É do processo eleitoral normal, né? Exatamente. É parte da democracia também. Também. Gente, vamos dar uma paradinha rapidinho, para depois a gente falar dos eleitos, para os deputados eleitos de Santa Catarina Federal, e a gente vai repercutir um pouquinho mais sobre os deputados aqui que foram eleitos, ou os reeleitos para a Assembleia Legislativa. Lembrando que nós estamos no Primeira Hora, hoje é dia 3, repercutindo a eleição que foi ontem, no domingo. A gente já volta. Olha, eu vou dizer um negócio. O meu pai já dizia, os bastidores é o melhor que acontece dentro de uma televisão. Vocês não têm noção do que acontece nos bastidores. Mas, enfim, eu acho que todo mundo já entendeu que as urnas aqui não computam. Tem gente que ainda não entendeu, e aí vai pesquisar, né? E vai procurar entender. Enfim, né, Marcelo? Só queria voltar ali aqui, que é tão importante o nosso parlamento. Queria que você falasse um pouquinho do número de vagas por partidos, né? PL11, MDB6, e assim vai. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Bem fragmentado, Cláudia. A gente imaginava que poderia ocorrer isso nessa eleição, mas também poderia haver uma concentração de vagas nos partidos maiores, o que não aconteceu. Com exceção do PL, que teve esse desempenho fantástico, em função muito do bolsonarismo, e dos candidatos fortes que teve, Ana Campagnolo aí com quase 200 mil votos, os outros partidos meio que fragmentaram essas vagas. O MDB reduziu o tamanho da sua bancada. Em 2018 elegeu nove, baixou para seis. O PT conseguiu manter as quatro vagas que tinha aqui, o que é uma conquista em função, evidentemente, do momento que o Estado atravessa, desse alinhamento com valores ideológicos mais à direita, com a direita prevalecendo entre os candidatos eleitos. Nós também tivemos a manutenção das vagas do PSDB, com duas vagas, o PP com três vagas, o Podemos aumentou a quantidade de vagas, tem duas vagas hoje. Não havia elegido ninguém em 2018, passou para três. O PSDB reduziu, o PSDB tinha cinco eleitos em 2018, caiu para três. E aí nós tivemos outros partidos que mantiveram cadeiras aqui na Assembleia. O PTB, o PDT, uma cadeira cada um. E duas novidades, o Novo e o PSOL. O Novo já tem um deputado aqui na Assembleia, que é o deputado Bruno Sousa. Só que o que acontece? O deputado Bruno Sousa se elegeu pelo PSB. Ele não foi eleito pelo Novo, ele migrou para o Novo já no mandato aqui na Assembleia. Então, pela primeira vez, o Novo conquista, uma vaga dele aqui na Assembleia Legislativa. E o PSOL? O PSOL já teve um deputado aqui em 2014, o deputado Sargento Amorís Soares, que na época também se elegeu por outro partido, pelo PDT, e passou no meio do mandato para o PSOL. Então, o vereador Marcos José Abreu, o Marquito, aqui de Florianópolis, consegue a primeira vaga na história eleita para o PSOL, que é um partido de esquerda. E se a gente for tentar alinhar os partidos aí no espectro, mais a esquerda até que o PT. Então, é interessante que com tantos partidos, com uma votação tão expressiva do PL, que é um partido que hoje, em função do presidente Jair Bolsonaro, está mais alinhado à direita, que a gente tenha conseguido eleger um candidato mais à esquerda, que é de um partido considerado mais à esquerda, evidentemente. Tivemos o Republicanos, né? Republicanos, reelegendo o Sérgio Mota. Existiu uma expectativa grande nos Republicanos em função de que é o partido do governador, Carlos Moisés. De certa forma, o fato do Republicanos ter eleito um candidato, mantendo a vaga que ele tinha já aqui na Assembleia, havia a possibilidade de expansão, justamente por ser o partido do governador, acabou não se refletindo, consequência também do resultado ruim que Carlos Moisés teve na eleição para governador. O PP perdeu a vaga também, né? Não, ele manteve as três vagas. Houve uma alteração no nome. Nós tivemos as reeleições de Altair Silva e José Milton Schaefer, João Amin ficou na condição de suplente, e PP Colasso, que era suplente, agora é titular do mandato. Eu acho que compusemos aí tudo, né? Com os 40 eleitos, sobre eleitos. Um detalhe interessante, assim, a bancada feminina vai ser diminuta, muito diminuta. Tínhamos quatro, né? Nós tínhamos cinco mulheres. Só que assim, o que acontece? A gente tem, é curioso isso, né? Entre as mais votadas, nós temos uma mulher, que é a deputada Ana Campagnolo, e segundo, outra mulher, que é a Luciana Caminatti. Só que a deputada Ana Campagnolo... Uma não aponta, a outra não aponta. Exatamente, opostos. Total. A deputada Ana Campagnolo é uma antifeminista assumida. Ela, inclusive, embora seja uma deputada, ela não integra a bancada feminina da Assembleia. Até é contra, vamos dizer assim. Ela entende que não deveria haver esse tipo de divisão. Dentro do que ela entende, na linha ideológica dela, ela entende que não tinha por que ter divisão entre bancada feminina e uma bancada dos homens, vamos dizer assim. Então, o que vai acontecer com relação à representação feminina a partir de 2023? Nós temos três mulheres, reduziu de cinco para três em relação à eleição de 2018, Paulinha e Luciana Caminatti, que são integrantes da bancada feminina, e Ana Campagnolo, que não faz parte dessa bancada feminina e provavelmente não fará nessa legislatura. E nós não temos, pelo menos no curto prazo, a possibilidade de trazer mulheres como suplentes, porque as suplentes mulheres não estão ali nas primeiras posições para assumir vagas aqui na Assembleia. Então, realmente, nesse aspecto, a CASA, esse ano, nessa atual legislatura, ela criou o Observatório da Violência contra a Mulher, criou a Procuradoria da Mulher, mas ela vai ter uma representação muito pequena a partir de 2023 aqui na Assembleia. Marcelo, vamos falar, então, dos deputados federais, né, 16 vagas, tivemos, na tua opinião, alguma surpresa? Olha, não posso dizer surpresa, mas confirmou a tendência da força do PL, do bolsonarismo, com a eleição de seis candidatos do Partido Liberal. O Partido Liberal nunca havia feito uma bancada tão grande assim aqui para a Câmara dos Deputados, partindo de Santa Catarina. Inclusive, em Brasília, são quase 100 eleitos dos 513, se você juntar do país todo. Lembrando, né, que quando a gente fala de bolsonarismo, em 2018, isso ficou muito refletido no 17, no PSL. Naquela ocasião, foram quatro eleitos. Esse ano, foram seis, ou seja, houve uma melhoria a exemplo que aconteceu aqui na Assembleia. E a gente tem aí uma votação extremamente expressiva também de Caroline Detoni, que é de Chapecó. Ela era vereadora até 2018, era vereadora quando se elegeu deputada federal e confirmou a sua reeleição. Inclusive, Cláudia, tem duas características bem interessantes aqui. Existia uma possibilidade de Carol Detoni e Daniela Reiner, que é a atual vice-governadora, brigarem pelos mesmos votos, o que dificultaria, eventualmente, a eleição de uma ou de outra, até das duas. Isso não aconteceu, porque as duas se elegeram. O mesmo caso no sul de Santa Catarina. De Criciúma, nós tínhamos, pelo PL, candidato a deputada federal, Júlia Zanatta, que trabalhou aqui na Assembleia, foi assessora do deputado Ricardo Guidi, e Daniel Freitas, que é deputado federal atual, eleito em 2018, concorria à reeleição. Inclusive, entre eles, havia um clima não muito amistoso, por causa dessa situação, de que imaginava-se que os dois iam brigar, basicamente, pelo mesmo eleitorado. E os dois se elegeram, com votações muito expressivas. Sinal de que foram campanhas estadualizadas, e que deve ter havido aí uma verticalização também, do eleitor que começou votando 22 alguma coisa, 22, 222, até completar o 22 de cabo a rabo. Então, o PL consegue essas seis vagas, o PT amplia um pouco a sua presença, o PT havia eleito apenas um deputado em 2018. E tem o Zé Trovão, né? O Zé Trovão do PL, esqueci do Zé Trovão. O Zé Trovão é um personagem que ganhou notoriedade no ano passado, quando ele participou, segundo o STF, da organização de alguns atos considerados antidemocráticos lá em Brasília. Inclusive, uma ameaça da realização de uma greve de caminhoneiros, caso o STF não acatasse algumas coisas, enfim. O que aconteceu? Abriu-se ali um inquérito contra ele, ele foi preso, ele precisou sair do país, ele foi para o México, ficou um tempo lá, voltou e mesmo nessa situação se candidatou. Não havia nada que impedisse a candidatura dele, porque ele não tem nenhuma condenação, é bom deixar bem claro isso. Se fala muito assim, ah, mas condenação, está a justiça, está com tornozeleira. Não, isso não quer dizer nada, porque para você ser pego pela lei da ficha lipa, você tem que ter condenação em segunda instância, o que não é o caso. Ele não tem nenhuma condenação. Então, ele foi eleito, foi o sexto votado do PL e vai estar na Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. Ou seja, vai ter condição de expressar todo aquele movimento que ele liderou com relação a... até contrário a alguns atos do STF, ele vai ter condição de se manifestar nisso com o mandato, que é algo que realmente dá mais poder para a pessoa. Bom, Marcelo, olhando aqui, deputado Ismael dos Santos, né, estadual também. Isso, bom lembrar. Tivemos dois deputados estaduais eleitos para a Câmara dos Deputados. Ismael dos Santos, do PSD, e Valdir Cobalquini, do MDB. O MDB conseguiu reeleger também Carlos Chiodini, que foi deputado estadual aqui na legislatura passada. Ricardo Guidi. Vicente, na realidade, que era o MDB. Ah, tá, desculpe. Que era assessor de Rogério Peninha. O deputado Peninha não disputou a reeleição e, digamos assim, passou a bola para o seu assessor, que é um jornalista, Rafael Pecente, que acompanha há alguns anos o deputado Peninha, e ele conseguiu se reeleger. O MDB fez três cadeiras. O PT, concluindo aquele raciocínio, ele fez duas. Ana Paula Lima, que não havia sido eleita em 2018 por um voto, conseguiu a vaga, estará ao lado de Pedro que sai, a bancada do PT com dois na Câmara dos Deputados. Tivemos aí também o Podemos fazendo uma cadeira, o PSD elegendo, como você disse, o deputado Ismael dos Santos e também o deputado Ricardo Guidi, que está reeleito. O novo confirmou a sua cadeira com o Gilson Max, que se reelegeu o deputado Bruno Souza e eles ficaram muito próximos. Bruno Souza passa a ser o primeiro suplente do novo, mas a diferença de votos entre eles foi de pouco mais de mil votos, se eu não me engano. E também nós tivemos a reeleição de Fábio Schiochetti do União. Fábio Schiochetti foi eleito pelo PSL em 2018, naquela onda, e conseguiu manter o seu mandato, só que agora, pelo Partido União, que é resultado da fusão do PSL com o Democrata. Deixando de falar alguma coisa, Marcelo? A gente não deu detalhes do Senado, mas nada... Vamos, vamos, por favor. Não, são 8h48. Não, vamos falar sobre o Senado. Até em função, porque o Senado repetiu-se a verticalização, vamos dizer assim. Jorge Seife conseguiu uma votação, que se somar a votação do primeiro e do segundo colocado, não atinge a votação de Jorge Seife. Ele teve... Foi surpresa, tu acha? Surpresa... Não, né? Pelo fato de Jorge Seife não ser uma pessoa muito conhecida. A gente tem que levar em consideração que ele nunca exerceu um cargo eletivo. Ele disputou essa eleição muito em função da, digamos assim, de uma, não vou dizer uma imposição, mas de uma preferência do presidente Jair Bolsonaro pela candidatura dele ao Senado aqui em Santa Catarina. Ele é considerado o filho 06 de Jair Bolsonaro pela proximidade que tem com o presidente da República. E foi secretário nacional da Pesca durante três anos e alguns meses. Se licenciou do cargo para poder disputar a eleição para o Senado e conseguiu essa votação de quase 38, de 39,8%. Aí nós ficamos com Raimundo Colombo em segundo, com 16,3% e Dário Berg em terceiro, com 16,23%. O deputado estadual, Kennedy Nunes, conseguiu 11,9% dos votos. Uma votação também bem expressiva. Com relação à pesquisa, Cláudia, é bom a gente destacar, as pesquisas apontavam a dianteira de Raimundo Colombo. Essa é uma interpretação crua da pesquisa. Só que quando você olha as curvas, elas apontavam uma tendência muito forte de um crescimento exponencial de George Seyfe e uma queda de Raimundo Colombo. O que se confirmou. Não dá para cravar que se houvesse, se a campanha fosse antes, o resultado seria diferente. Porque tem uma característica que a gente precisa entender. O eleitor, muitos deles, se preocupam só com a eleição presidencial. Eles sabem que eles vão votar ou no Bolsonaro ou no Lula. Eles não se preocupam com o candidato deputado estadual, com o candidato federal, governador, eles dão uma olhada, e senador, então, aí acaba decidindo, às vezes, na hora. Por falta de conhecimento até de quem são os candidatos. Então, num estado onde o presidente Jair Bolsonaro teve uma votação muito boa, o eleitor que votou em Jair Bolsonaro e descobre, talvez na véspera da eleição, ou no dia da eleição, que o candidato de Jair Bolsonaro é George Seyfe, vai lá e aperta. Segue, né? Segue uma verticalização, vamos dizer assim. E, com isso, resultou no que nós vimos. Essa eleição expressiva de Jorge Seyfe para o Senado vai ser a primeira vez que ele vai ocupar um cargo eletivo, é jovem ainda, e nós temos aí mandato de oito anos, até 2031. Ele se une ao senador Espiridio Amin, que não conseguiu ir para o segundo turno na disputa para governador, permanece no Senado, e aí a gente fica na expectativa de qual será o destino de Jorginho Melo. Se ele se elege a governador, ele tem que deixar o cargo no Senado, e quem assumiria seria Ivete Apel da Silveira, que é a primeira-dama do Estado, esposa do ex-governador e ex-senador Luiz Henrique da Silveira. Se o Jorginho Melo não vencer a disputa no segundo turno, ele permanece no Senado, mas isso a gente tem que esperar 30 de outubro. Eu acho que, concordo contigo, na questão de que as pessoas, elas não pesquisam muito, elas vão realmente, o presidente até é governador, mas elas não vão a fundo para saber quem são os candidatos, não tem paciência para assistir um horário político, não vão se informar. Eu só vou te registrar um caso que aconteceu na minha sessão, eu estava esperando para votar, e um senhor entrou para fazer o seu voto, e ele foi procurar na lista em quem ele ia votar, para deputado estadual e federal. Então, assim, falta conhecimento, falta um pouquinho de informação, como que eu não vou saber em quem eu vou votar quando chega na hora de depositar, de colocar meu voto lá? Uma solução para isso, Cláudia, alguns países já adotam, os Estados Unidos é assim, a maioria dos países é assim. A eleição para presidente, para governador, ela é separada da eleição para os legislativos. Você acha que seria uma... Uma alternativa, por quê? As pessoas acabam, nós temos uma tendência muito grande de jogar a culpa tudo no presidente da república. Às vezes ele nem tem a responsabilidade, mas ele leva a culpa. E isso acaba centralizando a atenção do eleitor apenas na figura do presidente da república. Governador com menos intensidade. Então, talvez seria o caso, claro, isso aqui é um chutômetro, né? De você permitir eleições legislativas à parte, porque aí você coloca os deputados no protagonismo, que são, de fato, os mais importantes. Não que o executivo não seja importante, mas se tem algum lugar por onde pode começar alguma mudança vindo do eleitor, é pelo deputado, é aqui na Assembleia Legislativa. Você dificilmente vai conseguir uma audiência com o governador ou com o presidente. Mas se você vier à Assembleia, você tem uma grande possibilidade de ser recebido no gabinete de um deputado. Então, as pessoas deveriam dar mais atenção a essa questão. Só que, por uma característica nossa, cultural, isso não acaba acontecendo. E acontece isso. O seu relato não é o único. Eu ouvi mais relatos de gente, e aí, quem que eu voto para deputado? E aí alguém troca lá um número, ah, vota nesse aqui. Ou então, como aconteceu isso aí, não na minha sessão, a minha sessão funcionou num espaço grande, eu tinha outras três sessões. E eu observei o que aconteceu do lado. Um rapaz que foi até a urna e digitou, e não apareceu o nome do candidato dele. Começou a questionar os mesários. Meu candidato não está aqui, meu candidato está aqui. Foi até a lista, não achou o número do candidato, e muito a contra gosto, voltou e terminou a votação dele, saiu reclamando, e aí eu fico questionando, o que pode ter sido isso? Vai se alimentar aquela teoria, olha, não estava na urna o nome do candidato, fraude, não sei o que, não sei o que. Mas aí a gente que, às vezes, não acompanha o processo eleitoral, e talvez nem saiba que o candidato que ele quer votar, talvez nem seja candidato por aqui. Pois é. Já aconteceu de gente querer votar no filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, em outros estados, e ele é candidato a deputado federal, foi candidato, reelegeu-se, inclusive, por São Paulo. Quem poderia votar em Eduardo Bolsonaro é eleitor de São Paulo. Eleitor do Paraná, eleitor de Santa Catarina, não pode. ou ainda de casos de renúncia, de impugnação, que retiram o nome dessa pessoa da urna. E, às vezes, a pessoa nem sabe, enfim, é bastante complicado. Talvez seria o caso de se fazer eleições separadas, mas aí entra aí naquela outra questão, mais gasto, né, porque é custoso uma eleição, é dispendioso. Então, são oito horas e cinquenta e seis minutos, eu acho que nós estamos trabalhando a visita de um colégio que quer conhecer aqui o plenário, né, porque os colégios visitam, né, estão esperando a gente terminar aqui o nosso ao vivo para poder conhecer e tirar foto aqui no plenário. Acho que a gente falou sobre tudo, foi em primeira hora diferente, daqui a pouco, no Jornal do Parlamento com o Paulo César, que também ontem deu um gás grande aqui desde as sete e meia da manhã, né, começou, foi ele que deu pontapé inicial aí da nossa transmissão ao vivo, super bem, guerreirão, né, chegou aqui seis e meia da manhã, acho, seis e meia da manhã. E a gente tocou aí essa transmissão com muitos convidados, aliás, agradecer a todos, né, que compareceram aqui, que ficaram com a gente, as TVs Câmaras, eu acho que foi um trabalho realizado com sucesso por todos os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. Temos bastante matérias na agência, né, Marcelo? Temos e vamos ter ainda no decorrer do dia com mais detalhes sobre essa eleição, a questão da representação geográfica também, que é muito importante. Tubarão, por exemplo, elegeu dois deputados estaduais para a Assembleia Legislativa. Ali o Sul vai ter uma bancada forte, elegeu Tiago Zilli, que foi prefeito de Turvo, elegeu Valdir e Volney Weber. Então, essas detalhes no decorrer do dia a gente vai explorar em matérias que o público vai poder acompanhar, não só na agência, mas também na TV. Na rádio, nas redes sociais. No portal da Assembleia, se acessar, vai achar. Aqui, .sc, .gov, .br? .br. Ali é o caminho inicial. Vai em comunicação, vai encontrar lá agência, TV, rádio e as nossas redes sociais também, que o público pode acessar sempre pelo arroba Assembleia.sc, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Isso só. Temos o segundo turno no dia 30 de outubro, para presidente 30 de outubro, presidente e governador, Jorginho Melo e Décio Lima, PL e PT, para governador, para presidente, Bolsonaro e Lula, PL e PT. Ou seja, tal da polarização presente também em Santa Catarina. Só que, aqui, a gente tem um cenário bem desafiador aí na frente para o candidato da esquerda. Marcelo, obrigada pela companhia, do dia inteiro, da madruga de ontem também. Hoje a gente está aqui firme e forte. É sempre um prazer, né? Conto contigo no primeira hora aí da semana com, né? Com aquele teu comentário que é super importante e você é sempre muito bem-vindo na TV da Assembleia. Você sabe disso, né? Obrigado e vamos em frente. É isso aí. Gente, primeira hora de hoje termina aqui com essa manhã diferente, né? Conversando com Marcelo Espinosa, a gente repercutindo tudo o que aconteceu nas eleições deste ano de 2022. Lembrando que a gente vai ter segundo turno, né? Para presidente e também para governador, a gente repercutiu, né? Essas cadeiras que vão ser ocupadas aqui a partir do ano que vem. Também os deputados federais, senadores, falamos sobre tudo. Então, te convido a assistir com o Paulo César o Jornal do Parlamento a partir de meio dia e meia que ele tem muito mais informações para vocês sobre também o que aconteceu nas eleições. Pois é? Lembrei de uma coisa importantíssima. Por favor. A Assembleia retoma essa semana suas atividades normais. A gente estava em calendário especial em função da eleição. Então, amanhã nós já temos sessão. Amanhã já tem sessão, reunião de comissão já retornando a pleno vapor, audiência pública, sessão solene, sessão especial até o fim do ano. Então, mais do que nunca, fique ligado nos veículos de comunicação da Assembleia que a gente vai estar mostrando tudo para vocês. Então, amanhã já temos comissão, já temos sessão ordinária, e tudo voltando ao normal aqui na Assembleia Legislativa. Gente, muito obrigada, um bom dia, a gente te aguarda amanhã a partir das 8 horas amanhã com mais um Primeira Hora. Tchau.